Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos Romeiros, Peregrinos, um bom dia a todos Bom dia Sejam todos bem vindos a casa da mãe aparecida Encontro de irmãos, encontro de família E neste encontro acolhemos a todos com uma grande salva de palmas Bem vindo meu irmão, bem vinda minha irmã Saudação fraterna a você que também reza conosco Através do portal A12 Seja bem vindos E juntos formamos esta Assembleia Orante E aos pés da mãe Queremos depositar nossa prece Nossa intenção, a motivação meu irmão e irmã Que trouxe você no dia de hoje Rezando por cada um de nós Rezando pelas nossas famílias E no altar do Senhor Agradecemos pelo dom da vocação Rezando no dia de hoje pelos missionários redentoristas Que celebram aniversário de ordenação sacerdotal Os padres Jadir Teixeira e Sérgio Luiz Rezando por cada um de nós Agradecemos a Deus pelo dom da vida Rezando por todos que no dia de hoje Celebram o seu aniversário natalício E também rezamos agradecendo a Deus Pelo dom da vida do missionário redentorista O padre João Batista Tanos Rezamos por todas as romarias Que aqui se fazem presença Rezamos também por você meu irmão, minha irmã Que através dos meios de comunicação social Se une a nós nesta manhã Rezando por todas as romarias E registraram presença para esta celebração Romarias vindos do Paraná De Curitiba e São José dos Pinhais Acolhemos também romeiros Vindos de São Carlos, São Paulo E ainda Santa Catarina, cidade de Tubarão Sejam todos bem-vindos para juntos na casa da mãe Celebrar o mistério de nossa fé Que nos une e nos reúne nesta manhã Neste domingo do vigésimo terceiro domingo Do tempo comum A liturgia de hoje vai nos dizer E trazer O relato do surdo e mudo Curado por Jesus E este relato Nos traz um grande ensinamento É um verdadeiro símbolo Daquele que não acredita Porque não escuta E assim Não é capaz De bem dizer A Deus E mais uma vez Tocado por Jesus Por sua pessoa Por sua palavra Se reveste Por inteiro De uma criatura nova Certamente Meu irmão, minha irmã Também precisamos Ainda Escutar A Deus Com estes pensamentos Iniciais De nossa celebração Iniciemos Cantando Número 9 Do nosso folheto Celebrai com alegria Este dia do Senhor Vinde todos para a festa Que Jesus nos preparou Celebrai com alegria Este dia do Senhor Vinde todos para a festa Que Jesus nos preparou Entrai todos seus convivas Dando graças ao Senhor Já está tudo preparado E a festa E a festa Começou Celebrai com alegria Este dia do Senhor Vinde todos para a festa Que Jesus nos preparou Vinde irmãos Vinde irmãos a esta mesa Da palavra e do pão O Senhor nos alimenta Nesta santa refeição Celebrai com alegria Celebrai com alegria Este dia do Senhor Vinde todos para a festa Que Jesus nos preparou Que Jesus nos preparou Celebrai com alegria Celebrai com alegria Este dia do Senhor Este dia do Senhor Vinde todos para a festa Celebrai com alegria Que Jesus nos preparou Que Jesus nos preparou Preside a Assembleia Reunida Missionário Redentorista O Padre Camilo Que trabalha aqui na Pastoral do Santuário Temos também com celebrantes Para esta Eucaristia Queremos acolhê-los E também conhecê-los De onde vem sua Romaria Padre Jackson Paróquia do Senhor O Bom Jesus Arquidiocese Diamantina Minas Gerais Padre João Francisco Paróquia de Santo Antônio Da cidade de Pequi Diocese de Sete Lagoas Minas Gerais Padre José Marivaldo Paraíso das Águas Diocese Coxim Mato Grosso do Sul Diácono Calisto Do Ordinariado Militar do Brasil Estou trazendo a Romaria De Campo Grande Mato Grosso do Sul Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora E Capela Nossa Senhora De Loreto Da Base Aérea De Campo Grande Padre José Carlos Parmanhani Paróquia São Pedro Diocese de Onápolis Bahia Padre Marcelo Mendes Paróquia do Senhor Bom Jesus Na Arquidiocese de Diamantina E na alegria deste nosso encontro Celebremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança Que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Deus é Pai misericordioso E nos acolhe como seus filhos e filhas ao redor deste altar Queremos a Ele suplicar perdão Pelas vezes que não carregamos o amor do Cristo em nosso coração Pelas vezes que não proclamamos a palavra do Evangelho Como palavra de esperança à vida das pessoas Pelas vezes que não tratamos a todos como iguais Supriquemos o perdão do Pai E que Ele ensine o nosso coração A amar de novo O Senhor O Senhor Que sois o caminho que leva ao Pai Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Nossas mãos aos céus, supequemos cantando Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Senhor, que sois a vida que renova o mundo Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Deus de amor e bondade Que conheceis o nosso coração Tenha compaixão de nós Perdoe nosso pecado E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nos altos céus Paz na terra seus amados A voz louva o rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vós que estás junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oremos Juntamente com todas as intenções que já foram rezadas Rezamos por aquele bonito pedido de fé que você traz no altar do seu coração Que hoje visitando este santuário e rezando com a mãe aparecida Você alcance de Deus aquela bênção que tanto necessita para a sua vida Ou para a vida da sua família Nesta semana nós vamos viver o grande aniversário da Rede Aparecida de Comunicação Foi no dia 8 de setembro de 2005 que nascia a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora E há 19 anos a TV Aparecida leva a todos os lares e famílias do Brasil As bênçãos de Nossa Senhora, o Evangelho de Jesus como palavra de esperança Leva ao povo brasileiro a grandeza da fé Queremos agradecer 73 anos da Rádio Aparecida, 19 anos da TV Aparecida e 14 anos do Portal A12 Tudo isso acontece graças a partilha do seu coração, querido devoto e devota Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas E concedei aos que creem no Cristo, a verdadeira liberdade e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da Palavra, ouçamos Que o Senhor irá nos falar Leitura do livro do profeta Isaías Dizem às pessoas deprimidas Criai ânimo, não tenhais medo Verde, é o vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para nos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos E se descerrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um servo E se desatará a língua dos mudos Assim como brotarão águas do deserto E jorrarão torrentes no ermo A terra árida se transformará em lago E a região sedenta em fontes de água Palavra do Senhor Graças a Deus Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos O Senhor que liberta os cativos Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Leitura da Carta de São Tiago Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado Não deve admitir acepção de pessoas Pois bem, imaginai que na vossa reunião Entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida E também um pobre com sua roupa surrada E vós dedicais atenção ao que está bem vestido Dizendo-lhe Vem sentar-te aqui à vontade Enquanto dizeis ao pobre Ficai aí de pé Ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornasteis juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai Não escolheu Deus os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do reino Que prometeu aos que amam Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa nova, o reino anunciado E curava seu povo doente de todos os males, sua gente Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Cristo está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro. Passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Ele, olhando para o céu, suspirou e disse É fatal, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação Glória ao Senhor Vem Espírito Santo, vem Vem iluminar Vem Espírito Santo, vem Vem iluminar Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Saúdo o meu confrade, irmão Joaquim Os sacerdotes que concelebram O diácono que serve ao altar E a você, querido devoto Querida devota da Mãe Aparecida Que na fé e no amor escolheu passar este domingo Aqui no santuário Bem-vindo Bem-vinda Aqui é sua casa É a casa da Mãe de Jesus Que é também a Mãe de todos nós Você que está aqui com a sua família Você que vem em Romaria Com amigos de sua comunidade Que todos tenham um domingo especial de oração E rezando com Maria Possam se revestir da palavra de Jesus E que a palavra do Cristo Alcançando o seu coração Renove a esperança na sua vida E quando você retornar para a sua cidade Para junto da sua família Leve todas as bênçãos aqui do altar de Aparecida Para dentro da sua casa Igualmente saúdo também você Que já acordou cedinho aí em seu lar E está rezando conosco Através do portal A12 E do canal do Santuário Nacional no Youtube Um abençoado e feliz domingo com a sua família Graças e bênçãos de Deus Para a sua vida Queridos irmãos e irmãs Nós estamos vivendo o mês de setembro Mês dedicado A palavra de Deus Tempo de redescobrir a importância Da palavra de Deus Na nossa vida Palavra que nós acabamos De escutar Nós católicos ainda somos um pouco relapsos Com relação A palavra de Deus Muitos de nós temos a Bíblia em casa A questão agora é onde a Bíblia está Guardada numa gaveta Dentro de uma caixa Embaixo da cama Enfeitando a estante da sala A Bíblia não pode ser um livro esquecido E nem um livro para ser enfeite Ela precisa ser uma palavra Que ilumina a sua vida Que aquece o seu coração Para o amor Que mantém você caminhando na esperança Então vamos esse mês de setembro Procurar ter um pouquinho mais de intimidade De proximidade com a palavra de Deus Você que tem a Bíblia Ao chegar em casa hoje Ou amanhã cedo Pegue a Bíblia Coloque ela no lugar de destaque Dentro da sua casa Talvez do lado da TV Lá na cozinha Lá na cozinha No quarto do casal Deixe ela aberta Quem sabe todos os dias Olhando para a Bíblia aberta Diante dos seus olhos Não comece a nascer no teu coração Uma fome Pela palavra de Deus Que bom seria Se em todos os dias Se em todos os dias A palavra para abençoar o outro Deixemos então Nossa Senhora A mulher revestida Da palavra de Deus Que ela nos ensine Cada dia a mais A amar a palavra do Senhor Para que quando a palavra É proclamada no altar Nós possamos rezar Como Maria rezou Senhor Faça-se em mim A tua palavra Digamos juntos Senhor Faça-se em mim A tua palavra E esta bonita palavra Que acabamos de ouvir Traz um importante ensinamento Para a nossa vida Olhamos a primeira leitura Do grande profeta Isaías Ele está entre os maiores profetas Do povo de Deus Isaías é profeta Num tempo difícil Na vida do povo O povo estava no exílio Da Babilônia Desanimado Sem esperança Sem saber até quanto Duraria aquele sofrimento Então em meio A dor do povo Deus suscita Isaías Para que ele cante Ao coração de quem sofre A esperança de Deus Dizendo Deus não esqueceu de você Deus sabe o que você está passando Deus conhece a tua dor E Deus é amor Confia Ele virá Para te libertar Deste momento difícil De sua vida É por isso que na liturgia Da igreja Quando nos preparamos Para o Natal E quando nos preparamos Para a Páscoa Os textos do profeta Isaías Estão presentes Na celebração É ele que canta A grande esperança De um Deus Que vem para libertar a vida Para curar os feridos Para nos dar um tempo novo Para viver E na leitura que hoje ouvimos Isaías canta ao povo No exílio da Babilônia Uma bonita palavra de esperança Criai ânimo Não caminheis deprimidos Não deixe a dor do lado de fora Roubar a esperança Dos vossos corações Porque Deus vem em vosso socorro Ele tem poder para curar O que te machucou Para ajudar você A vencer o medo Ele vem colocar Quem caiu de pé Ele vem curar Quem se machucou Ele vem dar voz Ao mudo A visão Ao cego A capacidade de ouvir Ao surdo Ou seja O profeta canta Que tudo aquilo Que toca a nossa vida O coração de Deus conhece E ele sempre será um amor Capaz de nos socorrer E nos ajudar E olha que bonito Aquilo que o profeta Isaías cantou Que Deus iria fazer Na vida do seu povo É o que Jesus Em sua missão Faz em favor da vida Da vida sofrida Da vida excluída Da vida ferida O evangelho diz Que levaram para Jesus Um homem Surdo E que falava Com dificuldade Porque se eu não escuto Eu também não sei falar Então Jesus Que sempre se moveu De compaixão Pelo ser humano Em sua dor Jesus que sempre Se colocou próximo De quem no mundo Sofria Oferece a este homem Um bonito gesto Um gesto Capaz de curá-lo Tocou Em seus ouvidos E o homem Começou a escutar Tocou Em sua língua E o homem Começou a falar É pelo ouvido Que nós escutamos A palavra Que desperta Em nosso coração A fé A fé Vem Pelo ouvido É como dentro Da nossa casa Ainda criancinha Nossos pais Nos falavam De Deus Nos ensinavam A rezar A nossa senhora Mãezinha do céu Como eles Anunciavam O amor de Jesus É por aquilo Que o nosso ouvido Escutou Dos lábios De nossos pais Que nós tivemos A graça Da fé De acreditar Em Deus Então eu preciso Então eu preciso ouvir Para que eu seja Capaz De acreditar Quando Jesus Toca no ouvido Daquele homem Ele está dando A ele A capacidade De ter fé Ele passa A escutar Jesus Por escutar Jesus Acredita Nele Tem fé E esta fé Que chega Pela palavra Que eu escuto Palavra que alcança O meu coração Ela também Me faz Um anunciador De quem Jesus é E o amor Que ele veio oferecer Para toda a vida A palavra Que eu escuto É a palavra Que eu preciso Anunciar Como uma palavra De esperança Ao mundo Por isso Muito mais Do que a deficiência Física A incapacidade De ouvir E de falar Nós temos que olhar Para a nossa vida Cristã E perceber Não tem momentos Também que eu me faço Surdo Diante daquilo Que Jesus fala Quando aquilo Que ele fala Não é aquilo Que eu gostaria De viver Parece que aquilo Que Jesus falou Nem tocou O meu ouvido Quanto mais Esta palavra Chegou no meu coração Então vamos Deixar hoje Jesus tocar Nosso ouvido Vamos ouvir O que ele fala Vamos trazer Esta palavra Para o nosso Interior E ao voltarmos Para o nosso Lar Esta bonita Palavra Que Jesus Colocou Dentro de nós Vamos proclamar Sobre a vida Da nossa família E dos nossos amigos A palavra Escutada Nos dá o dom De acreditar E a palavra Proclamada Reveste de fé O coração Que a acolhe Que o Senhor Nos dê esta graça De ouvirmos O que ele fala E de proclamarmos Sua palavra Como bênção E esperança Para os nossos Irmãos E termino A segunda leitura De hoje É da carta De São Tiago Tiago É o apóstolo Que compreende Que a fé Precisa no mundo Ser uma força Transformadora A fé A fé A fé Não pode ser Só um sentimento No coração A fé Não pode ser Só uma reza Que fazemos De vez em quando A fé Tem que ser O jeito De viver E o apóstolo Tiago Fala A fé Em Cristo Nos compromete Com a vida Dos outros Então na leitura De hoje Ele fala Pela fé Que temos Em Jesus Pela palavra Que dele Nós escutamos O amor Que dele Recebemos Se realmente O amor Do Cristo Habita Minha vida Eu não posso Fazer Distinção Entre as pessoas E como fazemos Isso Nós escolhemos A quem amar Nós escolhemos Até mesmo Para quem Vamos dar bom dia Nós escolhemos Para quem Vamos estender A mão Nós escolhemos Quem vai sentar Ao nosso lado No banco da igreja Nós escolhemos Quem vai entrar Em nossa casa Ou na casa De quem Nós vamos entrar Nós passamos Fazendo Distinção Entre as pessoas Julgando Que algumas Merecem O nosso amor Outras não E São Tiago Vai dizer Quem tem fé Em Cristo Quem vive Em Cristo Não faz Distinção De pessoas Porque o amor Do Cristo Nos ensina Que todos São irmãos E irmãs Tem que ser Tratados Como iguais Acolhidos Como iguais E amados Como iguais E como as vezes Nós na igreja Bispos Padres Leigos Religiosos E religiosas Fazemos Distinção Entre as pessoas Muitas vezes Nós reservamos Os primeiros Bancos Para os privilegiados Do mundo Os poderosos Aqueles que ocupam Grandes cargos Ou possuem Grandes fortunas Não é assim? Os primeiros bancos São para aqueles Que já são privilegiados E os esquecidos E os esquecidos Os abandonados Aqueles que o mundo Não enxerga Continuam longe Da gente Distante A nossa mão Não alcança O nosso coração Não quer tocar Que esta palavra De São Tiago Possa realmente Gerar em nós Uma inquietação Como nós estamos Acolhendo em nossa vida Aqueles que Deus Primeiramente Acolheu em seu amor Os pobres Os humildes Os fracos Aqueles que não tem Bens materiais Para nos dar Mas tem um bem Mais precioso Eles carregam Deus na vida Não escolheu Deus os pobres Para fazê-los Ricos no céu Que a gente aprenda Então A não olhar A pessoa Pela aparência Mas enxergar Deus que habita A vida de cada ser humano Que a gente Acolha com amor Com carinho E com respeito Jesus se movia De compaixão Pelas pessoas Que sofriam Se a compaixão Não move O meu coração Ao encontro Do pobre E do sofredor Isso mostra Que o amor Não habita A minha vida Se a compaixão Não me leva Ao encontro Das pessoas Que precisam De um gesto De amor Para voltar A ter esperança Isso mostra Então Que o amor Não habita A minha vida Então Peçamos a Maria Que ela nos ensine A acolher O amor de Jesus E que revestidos Do amor do Cristo Nos movamos De compaixão Ao encontro Das pessoas Que sofrem Sejam as pessoas Incapazes de ouvir Incapazes de falar Incapazes de caminhar Incapazes De se alimentar Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o pão Sofilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Senhor Deus E Pai Vosso amor É imenso Insondável Obrigado Senhor Deus Pois sois Nossa vida Por vossa misericórdia Escutai A prece Do vosso povo A cada prece Nós rezaremos Juntos Senhor Socorrei-nos Com vosso amor Todos Senhor Socorrei-nos Com vosso amor Dai Vossa Sabedoria Divina E vossa luz Ao Santo Padre E o Papa Para que possa guiar E orientar Vossa Igreja Nos caminhos De Cristo Senhor Socorrei-nos Com vosso amor Libertai Os homens E as mulheres Que andam cegos Para a verdade De vosso reino E surdos Para a vossa Palavra Transformadora Senhor Socorrei-nos Com vosso amor Fazei com que se realize A justiça no mundo E haja líderes Comprometidos Com a libertação E a promoção Da vida E da dignidade Humana Senhor Socorrei-nos Com vosso amor Abençoai 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 Aqueles que se põem Ao lado dos menos favorecidos E os ajudam Abençoai 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 Que o Senhor Que o Senhor Derrame Do céu A chuva Abençoada Que fecunda A terra E faz com que dela Brote o alimento Necessário A mesa De todas as famílias Quantas regiões No Brasil Estão sofrendo Pela longa estiagem Peçamos ao Senhor Que em seu amor De Pai Derrame Água do céu Que toca A terra E que ela Fecundada Possa continuar Sendo um lugar De vida Para todos Nesta confiança Supriquemos Senhor Socorremos Com Vosso amor A Vós Deus de bondade Nosso louvor E gratidão E guiados Por Vossa luz Desejamos Cumprir Em nossa vida O ensinamento De Cristo Vosso Filho Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Da mesa Da palavra Para a mesa Da Eucaristia Momento Do nosso Ofertório Juntamente Com as espécies De pão E vinho Ofertamos Todas as romarias Todas as famílias Presentes No dia de hoje Na casa da mãe Aparecida Cantemos Número 32 Do folhito Cada vez que eu venho Para te escutar Para te escutar Fala-me da vida Preciso te escutar Fala-me da vida Que vai me libertar Fala-me da vida Preciso te escutar Fala-me da vida Que vai me libertar Fala-me da vida Cada vez que eu venho Para oferecer Na verdade eu venho Para receber Dá-me o pão da vida Que vai alimentar Dá-me a água viva Que vai me saciar Dá-me o pão da vida Que vai me alimentar Dá-me a água viva Que vai me saciar Rezemos, irmãos e irmãs Para que este sacrifício Meu e vosso Seja acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso Receba ao Senhor por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Sua Santa Igreja Ó Deus, ponte da verdadeira piedade E da paz Concedei que vos honremos Dignamente nesta celebração E pela fiel participação Nos sagrados mistérios Sejamos reforçados Nos laços que nos umem a vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em todos os momentos Da nossa vida Na saúde E na doença No sofrimento E na alegria Por vosso Filho Jesus Nosso Redentor Em sua vida terrena Jesus passou fazendo o bem Socorrendo a todos Os que eram prisioneiros do mal Ainda hoje Como bom samaritano Ele vem ao encontro De todos os que sofrem No corpo E na alma E derrama O seu amor Em suas feridas O óleo da consolação E o vinho Da esperança Por esse dom Da vossa graça Também Quando Nos vermos Submergidos Na dor Possamos Vislumbrar A luz pascal Que nos faz Acreditar Na vitória Da vida No poder Do seu amor Por isso Com os anjos e santos Nós proclamamos na fé A vossa bondade Cantando como igreja A uma só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, vós sois santo E ponte de toda santidade Santificai, pois estes donos Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o Senhor Enviai o vosso Espírito Santo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Tomando cálice Tomando cálice em suas mãos Ele deu graças novamente E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Cristo presente no meio de nós Razão da nossa esperança O amor que nos cura O amor que nos ensina a amar Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial Da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos une Num só corpo Lembrai-nos Lembrai-vos ó Pai Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Acebispo Dom Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança Da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda sua mão para o altar Unidos a Cristo Ofereçamos nossa vida Ao eterno Pai Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome veia a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos trai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos ó Pai de todos os males do mal da indiferença do mal da violência do mal da desigualdade do mal das guerras do mal da seca e dai-nos Senhor a vossa paz que ajudar-nos pela vossa misericórdia sejamos livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso salvador Jesus Cristo vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém que a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uneu cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo dai-nos a paz provai vede como o Senhor é bom feliz quem no seu amor confia eis o Cristo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizem uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos nos revistam de compaixão para sermos sempre solidários aos nossos irmãos que sofrem e sermos na vida deles o amor que faz diferença e que o Senhor nos leve um dia com ele para o céu para a vida eterna amém meu irmão meu irmão chegado o momento da comunhão você irá comungar aproxime-se dos corredores do santuário após comungar cuidado de dar o espaço para aquele que está um pouco mais ao fundo e também deseja aproximar-se para fazer a sua comunhão cantemos número 45 do folheto do sol do sol do sol do sol do sol Que mistério de vida é este Que assume o humano sofrer Quem põe suas mãos sobre o mundo Para o mundo poder nele crer Que mistério de vida é este Que se torna pastor do rebanho Quem o segue não anda sozinho Mostra a todos amor sem tamanho Vós que estáis aflitos Vinde a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo atender Eu sou mistério Sou mais vida feito o pão Sou o próprio Cristo Jesus Nesta comunhão Vós que estáis aflitos Vinde a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo atender Eu sou mistério Sou mais vida feito o grito Sou o próprio Cristo Jesus Nesta comunhão Que mistério de vida é este Que expulsa o mal e a dor Que tem pena do povo Que tem pena do povo que sofre Que acolhe a todos com amor Que mistério de vida Que mistério de vida é este Que se dá em partilho total Que carregue em seus ombros o peso Vós que estáis aflitos Vinde a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo atender E vou logo atender Eu sou mistério Sou mais vida feito o pão Sou o próprio Cristo Jesus Nesta comunhão Vós que estáis aflitos Vós que estáis aflitos Vinde a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo atender Eu sou mistério Sou mais vida feito o pão Sou o próprio Cristo Jesus Nesta comunhão Assim como a coça suspira Pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma Por vós, ó meu Deus A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Oremos Senhor, que alimentais e fortaleceis Vossos filhos e filhas Com o pão da palavra e da Eucaristia Concedei-nos desfrutar de tal modo Destes dons do vosso amado Filho Que mereçamos para sempre Viver em comunhão com Ele Que vive e reina Pelos séculos dos séculos Amém Maria A Mãe da escuta Direcionando o nosso olhar A querida imagem Da Senhora Aparecida Está aqui no presbitério Também no gesto de súplica Elevemos nossas mãos aos céus E renovemos juntos A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos loupe E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me em todas As minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora De minha morte Abençoai-me, ó Celestial Abençoai-me, ó Celestial Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Daí-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Abençoa da humanidade Maria que nasceu Abençoa da humanidade O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Jesus Mãe de Jesus e Nossa Mãe Desça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua Romaria E sobre todas as pessoas Por quem o seu coração Está rezando A benção do Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com vossas vidas E dê em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E com nossas mãos aos céus Saudemos A Mãe de Deus e Nossa A Senhora Aparecida Viva a Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Viva a Jesus Cristo Viva a Jesus Cristo Viva a Jesus Cristo Viva Meu irmão Obrigado pela sua participação Nesta Eucaristia E visita ao Santuário Nacional Nossa próxima celebração Logo mais às oito horas Cantemos Nós te coroamos Senhora Aparecida Mais uma vez Nós te coroamos Nós te coroamos Rainha do... Viva a Jesus Cristo Viva a Deus e Nossa